Fernando, agora é o quadro. Boa noite, Brasil. Aqui é o Desmascaramento Histórico. Eu queria, dentro de um tempo calmo e tranquilo, colocar um pouco de história didática dentro da televisão. Desmascaramento Histórico Pensemos no Brasil, voltemos para dentro do Brasil, dentro dos nossos rios, das florestas, do grande Brasil, onde vive um povo pobre, liquidado, doente, que precisa realmente de ser resgatado. Então vamos acabar com essa disputa pelo poder e ver as coisas básicas, saúde, escola, hospital, o normal. Temos um pouco de amor pelo povo. O Brasil não se desenvolve facilmente nem no capitalismo, nem no socialismo. Quer dizer, o país precisa ser profundamente irrevocável, porque nós somos herdeiros, justamente, dessa... 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 a divisa, dessa louquia, dessa irresponsabilidade com que a colonização foi feita, você entende, baseada no extrativismo imediato, no acordo de capital imediato, na concentração de riqueiro, na política exportativista, na ideologia da escravidão, quer dizer, na desumanização das relações perdoada por um catolicismo adaptado aos interesses da coroa portuguesa, quer dizer, uma coisa inteiramente, que eu passo em conta de doentia e perigosa no nosso futuro. Que 저기... Que o povo... Asi... 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 Asi...